Música Olá, o Fala Vereador recebe hoje nos estúdios da TV Câmara, vereador do PSC, João Lourenço. Muito obrigada pela sua presença aqui, a primeira entrevista de 2014, vereador. Eu que agradeço, Tânia, mais uma vez, começando esse ano as nossas entrevistas, porque em 2013 tivemos um pouco de trabalho, um pouco de tumulto, né? E a gente espera que em 2014 a gente tenha mais sucesso ainda. Bom, em 2013 a prefeitura trabalhou, o vereador é da base, né, do prefeito, a prefeitura trabalhou com um orçamento que não é próprio, é um orçamento que vem da gestão anterior, né, do prefeito anterior. Esse ano o senhor calcula que as coisas vão caminhar de uma maneira mais tranquila, por conta do orçamento já estar ajustado à política de governo do prefeito Rafael? Sem dúvida, Tânia. Nós tivemos muitos problemas, né, como eu já acabei de falar agora, no ano 2013, o orçamento não era do prefeito Rafael Agostini, a gente começou a administrar muita dificuldade, com muita dívida, não vamos aqui falar novamente do acontecimento de 2013, mas tivemos um problema, muitos casos solucionados, tivemos ainda, ainda no final do ano de 2013, já conseguimos fazer o pagamento dos funcionalismos públicos, que foi até o pagamento de janeiro, que era, né, ao correr dia 5 ou 7 de janeiro, foi pago dia 27 de dezembro, aí foi uma demonstração de um trabalho sério, né, de um trabalho querendo que as coisas aconteçam de modo natural, e aí então a gente acredita que o orçamento de 2014, Tânia, a gente tem um pouco mais de fôlego, a gente tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar até o final de dezembro. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas para 2014, né, o senhor está pedindo creches, escola aí na Padre Augusto Sani, como é que está esse projeto da... É, Tânia. A creche e também o CRAS, né, o Centro de Referência da Ciência Social. É, a gente observou, né, no final do ano passado, as reformas que tiveram, das 5 escolas reformadas, né, e então vai ter uma continuação nesse ano de mais escolas, de reformas de mais escolas, de PAS também, como foi reformado do Itamaraty, do São Benedito, hoje já observei que está material lá no PAS do Santa Helena, é, tem problema lá de rachadura, tem problema também no teto, então eu passei lá hoje, é, coincidentemente eu vi lá que já está sendo feito, vai começar a fazer também a reforma do PAS, então, é, esse ano vai ser um trabalho de continuação na parte da saúde, de reforma nos postos de saúde, reforma nas escolas, a gente tem também mais escolas vindo por aí, a gente tem um trabalho de três escolas que são, é, no Joajatala, né, calculado num valor de 280 mil reais, a gente tem uma escola no Piragem também, num valor de 450 mil reais, e depois também tem a nova escola no Pires 2, que gera em torno de quase 3 milhões de reais, com oito salas, e a expectativa de mais de 840 vagas, então a gente já começa a perceber que está sendo um trabalho já assim mais sólido, né, e um planejamento, né, e tivemos, vamos ter aí quatro creches escola, que é um trabalho do governo do estado, inclusive, Tânia, eu queria falar que uma dessas escolas seriam para ser feita no próprio bairro que eu moro, que é lá no Santa Helena, né, mas por falta de espaço plano também, que seria uma área plana, também de 2 mil metros quadrados, não foi possível acontecer, não vai ser possível acontecer no Santa Helena. Então eu fiz um pedido, já que não tinha condições de fazer no meu bairro, eu fiz um pedido e foi aceito de fazer no Padre Augusto Sani. Então eu espero que toda aquela população lá, que tanto almeja, né, as mães que precisam trabalhar e não terão largar seus filhos, que seja também concretizado a escola, a creche escola lá no Padre Augusto Sani. E também observei outro dia, fazendo uma filmagem, lá no, naquele posto lá da polícia, né, militar, que praticamente está meio fechado lá, Tânia. Então, eu fiz um pedido, por que não também fazer um class no Padre Augusto Sani, que, conversando com dois policiais, ele está comentando comigo a respeito na dificuldade que tem aquele bairro, as crianças lá, né, perdidas, infelizmente, nas drogas. A gente sabe que o trabalho do Cras é muito importante, né, São vários trabalhos feitos com corte de cabelo, aferição de medição de pressão. Agora, acho que vai ser incluso mais alguma coisa lá do Ministério, facilitar, tirar a carteira, né. O Cras é bem mais amplo do que isso. É o centro de entrada, é a porta de entrada da população, né, para obter todos os tipos de auxílio na área da assistência social. Também ensina as pessoas, dá aula para as crianças, atividade para as crianças no contato turno escolar, né, vereador? Sem dúvida. Ensina as mães a abordarem, ensina... Pintura. Pintura, ensina tudo, para poder melhorar a renda familiar. Sem dúvida. Tem projeto para todos, crianças, para os adolescentes, para as mulheres maduras e para a terceira idade. É muito lindo o trabalho do Cras, né, vereador? Sem dúvida. Facilita bastante, né, para aquelas pessoas que têm bastante dificuldade, para as simples coisas que vêm acontecer, né, Tânia? Para alguns é fácil e para outros é difícil. Então, eu acredito que o Cras, lá no Padre Gustano, também seria de grande importância também. Até eu conversando com a Daltira, eu falei para ela que poderia até, no caso, ter até doação de sangue também. Daria para fazer um agendamento entre a parte da educação, da saúde, com o Amaral Carvalho, né, no caso. E as pessoas também já, são 9 mil habitantes, o Padre Gustano, por exemplo. Daria fazer um trabalho de coleta de sangue, né, bem significativo lá. Então, acho que da medida que vai fazendo os trabalhos, vai aparecendo outras coisas também para se colocar junto também, para facilitar a população no modo geral, né? É muito bacana. Falar em saúde, a unidade básica de saúde no Pirizum e no Distrito de Potunduva. A gente está aguardando, né, porque como foi bastante trabalhado, foi bastante pedido o pronto-socorro, que no momento não tem condições, porque já tem uma verba, né, destinada para fazer a UBS no Pirizum. Inclusive, o valor chegou quase a metade, pedindo um novo orçamento. E a gente, então, espera que essa UBS pode sair lá no Pirizum, também ajudando aquela população daquele lado lá, que se somar tudo, Tânia, dá em torno de uns 10 bairros. Então, facilitaria muito já, já descarregava um pouco o pronto-socorro da nossa cidade, né? E aonde que a gente tem bastante reclamação, há muitas coisas que estão hoje sendo atendidas no pronto-socorro, seria atendida na UBS, no Pirizum e toda aquela população lá seria beneficiada. E também tem pretensão também, que é um distrito de Potunduva, pela distância, fica um pouco difícil também se locomover de lá até Santa Casa. No caso da UBS lá, facilitaria também, assim como do Pirizum, facilitaria também toda aquela população lá, né, um trabalho da parte da saúde. Então, a gente espera que esse ano, 2014, Tânia, a gente tenha um pouco mais de tranquilidade para fazer todo esse trabalho que o prefeito vem fazendo com planejamento, né, pé no chão, que nem nos comentamos, sabendo que o orçamento foi trabalhado em cima disso, né, o que a gente pode fazer com o orçamento para o ano 2014. Então, acho que a gente sabe que sempre vai ter problemas, mas comparando o ano 2013 com o ano 2014, a gente tem certeza que muitas coisas virão por aí ainda para melhor, Tânia. Tomara, né? Se Deus quiser. Tomara, agora trabalhando com o orçamento de prof, fica mais fácil. Sem dúvida, Tânia. Poupa tempo, né, Lerardo? Poupa tempo. Então, eu tinha falado já da creche escola, você está falando do poupa tempo, Tânia, também, que vai facilitar muito também a população de Jaú, principalmente do local onde o prefeito quer, né, colocar que ali no tiro de guerra, né, que facilitaria muito o estacionamento, as pessoas que querem, né, fazer esse trabalho. Se fosse em outro lugar, provavelmente seria mais difícil. E ali no tiro de guerra, eu acho que facilitam bastante, né, aí uma vez que a gente já tem também a pretensão de levar o tiro de guerra no Maria Luísa, né, já está sendo feito um trabalho. Já está até trabalhando na gente. Já está sendo feito trabalho, eu acho, Tânia, que vai facilitar bastante lá também, que está sendo um bairro entre um, dois, três, e contando também com o Maria Luísa 4, eles estão tendo muito problema lá, né, infelizmente, por pessoas invadindo aquela área lá, bastante prostituição, né, e os moradores estão reclamando e pedindo, né, com urgência, que seja tomado alguma providência. E eu acredito que o tiro de guerra indo para lá, eu acho que vai ter um pouco mais de respeito, uma porque eles vão usar aquela área, né, eles fazem passeio ali, faz ginástica, faz caminhada, né, faz os usos dos armamentos ali, então aquele pedaço ali eu acho que vai ser bastante movimentado, fazendo com que aquelas pessoas que hoje convivem ali, né, vai ter, ser convidado a se retirar dali, né, eu acho que vai facilitar bastante para aquelas pessoas do Maria Luísa. É, vai ser uma espécie de revitalização, né? Sem dúvida. Por falar em revitalização, como é que está o projeto de revitalização das praças? É, o prefeito já também, desde o ano passado, já vem fazendo um trabalho de revitalização nas praças, né, foi o último agora, foi na Praça das Virgens, né, e a gente quer fazer isso praticamente em todas as praças de Jaú. A gente está esperando ansiosamente, Tânia, que seja feito logo no Jardim de Baixo e o parquinho lá da Jardim de Saque é da Santa Casa também, porque é onde que as pessoas mais usam, né, se torna uma espera ali na Santa Casa, as pessoas que estão ali aguardando para ser atendido, os parentes para fazer visita, né, na Santa Casa, eles ficam tudo ali, nos bancos ali, na pracinha de frente à Santa Casa. Então, acho de importância grande ali a já fazer quanto antes. Eu sei que está sendo tudo planejado, né, a gente tem que ter visitação, então é meio difícil na parte pública, mas eu aguardo ansiosamente para que seja feito, principalmente a do parquinho e o Jardim de Baixo, que as pessoas procuram muita gente, onde que a gente anda, as pessoas pedem quando que vai ser revitalizado, né, Então a gente aguarda aí que em breve será feito um trabalho maravilhoso, principalmente nessas duas praças, que eu acredito que sejam das mais importantes, né, por causa do fluxo de pessoas que estão sempre em volta, né, e nessas praças utilizando para lazer, no caso, também. Bacana. Bom, o prefeito já entregou muitas casas no ano passado, e existem ainda, existe uma demanda ainda, vereador? Existe, se eu não me engano, Tânia, temos acho que mais umas 3 mil pessoas aí aguardando, né, as novas inscrições. O ano passado o prefeito fez um trabalho de entrega de 1.200 casas, tivemos lá o desfavelamento no distrito de Potom Duva, temos, né, estamos tendo alguns problemas de invasão, mas eu acho que isso aí vai ser solucionado, e muita gente vem perguntar pra gente quando que vai ter novamente a inscrição. Eu gostaria que fosse logo, que já fosse o mês de março aí, né, um trabalho de inscrição, pra quanto antes as pessoas têm as suas casas também, que o aluguel, né, tá caro, alguns chegam a pagar até 800 reais em aluguéis, né, e a prestação da casa, né, Tânia, a gente tá percebendo aí que varia em 30, 70, 80 reais, quase 10 vezes menos que o valor de um aluguel. Então, por isso, eles estão, né, ansiosos aí, esperando, né, que seja feita essa inscrição aí pra ter de sua casa definitivamente, né. Bacana. Bom, falar um pouquinho sobre essa questão do Plano Nacional de Saneamento, o Saenz já vai ser terceirizado, né, o serviço que vai ser terceirizado aí, faz parte, o prefeito tem que cumprir o Plano Nacional de Saneamento Básico, que prevê três coisas, né, 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e tratado, e também os resíduos sólidos, né, são as três metas que têm que ser atingidas pelas prefeituras aí, cumprindo o Plano Nacional de Saneamento, sob pena de não receber recursos de infraestrutura depois. O governo federal já adiou umas quatro vezes o prazo pras prefeituras, porque realmente é uma coisa muito complexa de se trabalhar. Mas agora parece que já o outro tá no caminho. Tá. Ah, é uma coisa, Tânia, que parece que, acho que encalhou aí esse ano, precisa, né, é que nem nós comentamos em outras oportunidades que tivemos aqui, que caiu no colo do prefeito e vai ter que ser solucionado. Aliás, muitas coisas caíram no colo do prefeito. Muitas coisas, o caso do Saenz é um caso desse daí, resíduos sólidos também, que é uma grande necessidade. A gente percebe, Tânia, a gente apertando um pouquinho aqui no município de Jaú, sendo falado mais no ano passado, e esse ano vai ser diferente, sobre as pessoas que ainda não têm o costume, né, não têm a educação de colocar lixo no lixo, a gente percebe que mais do que nunca é necessário esse trabalho, tanto da água na torneira também, né, mas que seja feito também um trabalho de, vamos dizer assim, de reciclagem do modo geral, que as pessoas tenham também o hábito e a necessidade de colocar o lixo no seu devido lugar. A gente observa, Tânia, eu tive o prazer de andar no final do ano em várias praças, em vários bairros de Jaú, que a gente está percebendo que as pessoas ainda têm muito que aprender, é com essa facilidade que temos aí de copinho descartável, né, talheres descartáveis, isopor e tudo mais, né, as pessoas usam e aonde que ela está, ela larga. E outra coisa preocupante, Tânia... Mas é difícil o pessoal aprender que não pode fazer isso, não? E outra coisa que está acontecendo, Tânia, as pessoas não estão percebendo, mas logo nós vamos ter, se continuar dessa maneira, invasão de abelha Europa. Eu fiz uma observação muito grande e vi um trabalho que está acontecendo no Japão, mais ou menos, do que está acontecendo aqui hoje no Brasil. Elas estão achando facilidade desses copinhos com sorvete, com o doce, né, e elas vêm de ir nas plantas, elas estão vindo nas praças. Se você observar em todos os lixos que tem copinho de sorvete, se você observar que tem centenas de abelha Europa. Então, se a gente não tomar cuidado de ter lixo, isso aí vai fazer parte do governo. O governo tem que colocar lixo, né, de acordo com as necessidades, fechado e tudo, mas as pessoas também vão ter que ter o capricho de colocar o lixo no lixo, porque senão, logo, logo, nós vamos ter invasão de abelha Europa na cidade. Pior do que a abelha Europa é a dengue, né, que já está explodindo na tela aí, né? Dengue, sem dúvida. É outro, eu já fiz um trabalho, já não passou na câmera, eu vou bater nessa tecla da dengue. Então, ainda hoje mesmo, eu conversei com uma pessoa naquele trabalho de se plantar, né, a crotalária, que é, né, um... Veneno natural. Uma planta que ela tem a facilidade da libélula, da crotalária, nessa crotalária, de também se alimentar da libélula do mosquito da dengue. Eu entrei com esse projeto, ainda não passou na câmera, faltas financeiras, vamos dizer assim, mas eu estou batendo nessa tecla, para ver se, nesse ano de 2014, lá para outubro, quando começar de novo, de novo, a chuvarada, a gente tem, pelo menos, o início do trabalho para facilitar. Porque a gente tem exemplo em outra cidade, Tana, que caiu praticamente a zero o problema da dengue, né, de um trabalho muito sério que foi feito. Então, espero que esse trabalho também possa ser feito em Jaú. E é muito fácil, não é difícil de fazer. Está ótimo, então. Nosso tempo está quase se esgotando. Eu vou pedir ao senhor que faça aí as suas considerações finais nessa primeira rodada de entrevistas de 2014, vereador. É, Tana, a gente está aí ansioso, né, novamente, nesse ano de 2014, esperando um trabalho, né, sério, um trabalho voltado diretamente para a população. A população pede bastante, né, e a gente está aí para isso, para fazer tudo aquilo que é de bom para eles. É tudo aquilo que é passar na Câmara, que é para a gente votar, para facilitar para eles, a gente está fazendo esse trabalho. E, às vezes, as pessoas reclamam de algumas coisas que faz, mas é para o benefício deles mesmos. A gente tem certeza, Tana, que no final de 2014, se Deus quiser, vai estar bem melhor do que 2013. Então, é isso que eu espero. Que a gente confia no prefeito. Nós temos um trabalho de quatro anos e não de um, Tana. São um trabalho de quatro anos e eu acredito que, nessa gestão de quatro anos, a gente vai ter um já o bem melhor do que a gente pegou. Deus te ouça. Eu tenho certeza disso. Agradecemos aqui a presença do vereador João Lourenço, do PSC, e agradecemos também a sua audiência. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri